Você quer ganhar skins dahoras no CSGO? Entre no CSGO Empire, vá em FreeCase e use o cupom JABUTI para ter a sorte de conseguir uma Dragon Lore, galera. Bora lá! ZEC, ELMEMO, CLEAR, AVE MARIA. Entremos e já tem como. Carinha como? Uma conta super supimpa. João do Picoblau. O Picoblau é da hora. Deixa eu ver. Mas se juntar eu e esse cara aí não dá um, velho. Opa, agora deu. Tem o My Girl do outro lado, tem o Menor do outro lado, tem o GBL do outro lado, tem o FCPB, Point Blank. Eita, pô, sai pra lá, mano. E é isso, rapaziada. Tamo blindado e sabe que horas são? Agora é a hora, melhor hora do dia, ó. É duas da manhã e eu estou solo kiwi no Águia 2. Short matchzinha, porque, mano, eu acho que... É, eu queria pedir pra sofrer muito, né, velho? Tava que ele mandar um match completo, assim, ó. Tantas horas da manhã, tá ligado? É modelo louco. Bom, rapaziada, todo mundo foi um baixinho. Falei baixinho também, tá ligado? Pra dar um migué. Os caras tudo... Ô, vento, mano, foi um baixinho aqui, velho. Aí eu falei, velho, tinha o baixinho também, tá ligado? Vambora, rapaziada. Vambora com esse modelo aqui. Não, sem facecam, entendeu? No pelo, vídeo no pelo, assim, ó. Vambora, rapaziada. Deixa o like aí, mano. Eu nunca peço o like no meio dos vídeos. Nunca mais pedir. Nunca mais. Nunca mais. Só que quando o vídeo eu tenho alguma explicada. Nada é palácio, mano. Mano, pode ser feicado, é brabíssimo. Não, o tapete entrou. O tapete entrou é nóis, velho. Graças a Deus, velho. Ó, faz o pulinho aqui. Não, não, não. Ó, pulinho agora, hein? Aê, caraca. Eu vou errar o pulinho aonde, moleque? Mais um bomb. Evan, 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 Evan. Ó, vindo andando, 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 ó. Que isso, mano? Aí foi o formuhound, né, velho? Cara, foi 4k, velho. Bora, rapaziada. Zero barra três, velho. Vamo fazer um negócio. Cara, que eu falei que era o Chester e Blau. Cara, tá como, mano? Nanando, velho. Calma aí, mano. Eu vou resolver agora. Vamo aqui, ó, fazer um... Que pinadeira, velho. Merecível, na moral. Dois mesmo. Caralho, mano, na moral. Calma aí, mano. Esse aqui é pra respirar e fazer direito. É, é, dois dados, dois dados. Passou, tia. Mas, meu Deus, velho. Duas da manhã, os caras fazendo um strafe ali no mercado, janela ali, mano. Desvio, mano. Ave Maria, velho. Ah, mano. Que caô, mano. 82 aí. Vai, subliga, vai, subliga. Subiu. Sim, sim. Mano, menos 45. Vai, gente, foi de âmbito, foi de âmbito. Não entra não. Boa. Caralho, da caixinha ali foi sacanagem, hein. 3x3, rapaziada. Confiei. Capacinho. Sanduíche, sanduíche. Sanduíche de bomba. Nada, nada, nada. Boa. 2x2, muito louco, velho. Ave Maria. No, 2x1, mano. Ah, é agora, velho. É agora que o mano já bota e vem entrar no game. Vai estar tudo certo agora, rapaziada. Caverna. Carinha da fotinha do cachorro agora vai resolver tudo agora, se liga. Será que é a info, tá? Que é CT? Hum... Ele vai plantar direto. Ele se fodeu. No! Ele fez a boa, ele fez a boa. Não, tap de novo, velho. Caralho, vamos lá. Peguei 2x2, 2x2. Um caverna, um caverna, um caverna, um caverna. Pode ter errado aí. Eu odeio essa posição aqui, velho. Tempo L, eu acho que é cozinho, que eu tô vendo. Cozinho, cozinho. Os dois, os dois, os dois, os dois. Menos 70. Espera aí, espera aí. Pera aí, velho, por favor, velho. Por favor, velho. Faz a boa, né, mano? Ó, fez a boa. Tô junto, tô junto. Na direita aí. Quase perdi. Quase perdi. Mas não perde. Falei que eu ia voltar pro jogo, eu falei, ó. Tamo como? Recuperando ali o KD negativo. Peguei uma casinha. Fiz a boa, velho. Mas não vai dar, não sei se vai dar alguma coisa. O cara vai entrar nesse moque, velho. NU! NU! Meu Deus do céu, ele usou... Boa. Mano, ele usou todas as armas, tudo, ele usou tudo que tinha no chão. Ele foi varrendo no chão, pegando coisa, bang, flash e tudo que tinha, mano. Mano, ave maria, mano. Nossa. Esse jogo já foi pra vala, já, rapaziada. Mentira que... Ah, não. Nãããão. É long match, velho. Rapaziada, é long match, mano. Ah, não, velho. Quase fez a boa ali, o cara cego. Caralho, é long match, mano. Agora que me liguei, vamos acordar pro jogo. Dá pra comprar um negocinho aí. Nossa, mas o cara mandou pra dentro a compra. Velho, eu vou fazer o seguinte, mano. Palácio comprido agora aqui, ó. Fazer o... Corrida agora. Toma, toma. Mano, me montou. Mais um caverna, mais um caverna. Eu me caguei ali, mas consertei. Boa time, vambora. Nossa senhora. Boa. Gostei da mira do verde, do azul, quer dizer. Deixa eu copiar ela, hein, mano. Pra ver se muda alguma coisa. Apesar que a gente tá se recuperando, né, do nosso... Vou copiar a mira dele. Os três, os três na B, filho. Nossa, o Roche mandou uma braba agora. Boa, caramba. 3x7. Vamos recuperar tudo que a gente pode recuperar. Ave Maria. Eu odeio o Roche B, mas ó o time, ó o time, ó o time. Fiz cada um homem, velho. Mais dois, mais dois, morri. Um comeu molotov, tá miado. Na van tem um miado. E tem um forte. Último lugar, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Boa, boa. Ah, eu não oi. Dois palácios, ó. Tinha um na B. Caverna, mais caverna. Pega palácio, pega palácio. Segura, segura, segura. Ave Maria. Mano, eu tô gravando isso aqui. Tô, lá tá. Tempo B aqui. Mano, caverna. Caverna Alp. Pô, mano, velho. Eu, eu, eu que lasquei, velho. Eu não devia ter aberto daquele jeito, velho. Aquele modelo ali. Mais um, mais um, mais um, caverna. Tetris. Tetris, né. Ah, televisão ainda tem ainda, cara. Ô, Roche, pelo amor de Deus, vai pra A, velho. Será que os caras vai pra B, mano? Pode sambar, não? Não, não, não vai. Sanduíche, velho. Errou, esmoto. Esperação. 12h20, fi. Ave Maria. Tomou palácio, já era. Ô, gostei da mira do camarada. Rato, rato, rato. Acabou, acabou. Os caras não se me ligam. Pô, arreio, tá no banquinho do rato, arreio. Morto, não, 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 galera. Nuh, morri, velho. Mais um, mais um. Abaixo do... Vai desirrar, vai desirrar. Meu Deus do céu, tô jogando tudo no Roche, velho. Pra subir, pra subir. Ô, mas o Roche sabe jogar bem na B, viu, rapaziada? Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Socorro, Roche. Os dois, os dois, os dois, os dois, rapaziada. Tapete. Tinha passando, tinha passando. Tô falando, oito. Agora tá de amplo. Tão recuando, parece. Mano, 6A8. Tamo respirando. Tá bom. Ó, abrindo lá, abrindo lá, abrindo lá. Nossa, essa pique foi braba. Boa, mano. Palácio, palácio. Nossa senhora. Acabei com o cara, velho. Acabei, velho. Acabou, acabou tudo, acabou tudo. Cê é louco, mano. Que, que pique, que noção que tudo agora. No. Esse aqui passou dois, paga, paga. Dois, 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 dois. Toma. Foda. Demi no CT, demi no CT, demi no CT. Tem liga, tem liga. Não, 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 não. Só joga agora, espera. Dois, 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 dois liga, dois liga, dois liga. Nossa, eu tô cego. Hum, passou os dois, velho. Passou os dois. Tudo isso? Hum, valeu, tio. Tô indo errado. Ah, mano. Vai fazer um parceria. Isso, isso, velho. Boa, time. Coisa linda, velho. Ó, B é nossa, B é nossa. Vai, vai. Tem um liga, mano. Morreu. Que round, hein, mano. Que round, hein, mano. Round eco é no meio, Jabutita, hein. Aí, eu gostei. Tá na janta, tá na janta. Tira e cara, tira e cara. Tira e cara. Passou, passou. Nuh, tá no mercado, velho. Boa. Tem o meio. Tá na janta. Tá na janta. Tá na janta. Vamo embora, vamo embora. Tem um liga, eu acho, velho. Puxou com a merda, velho. Fiquei. Na bomba. Ih, a bomba, mano. Quer que tá na bomba, velho? Eu achei que ele tá na C4, tu, hein. Também tá. Tava mesmo, velho. Doidão. Olha ele aí. Nossa, caramba, ele deu só. Ó, tem um. Liga, 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 liga. Sai da, sai da. Que o cara bom tá na. Vamo be, vamo be, vamo be. Tá bom tá na. Nanou, nanou. Vou fazer fake aqui, né. Ei. Tá. Quase. Bebe, bebe direto. Quase que o jump cobalt. Nob. Merda, bomba, velho. Cai mesmo. Aí. Fiz a boa, fiz a boa. Mano, na moral. Pular atirando de alp é a boa, velho. Não deu pra ouvir o cara cair, mano. Janela, um. Peguei, liga. A janela, a janela. Boa, 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 boa. Peguei, 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 peguei. Boa, 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 boa. 4x1, 4x1. Última. Mano, que joguinho. Doido, né, velho? Não entendi nada. É, esse aqui é o Washa. Logo é o lado lá. Vamo passar ele, vamo passar ele. Bora, passa ele, passa ele. Passa ele, mano. Passa ele. Bora, bora. Tem um L, 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 L. Vem, liga aí. Cuidado. Tapete, tapete, tapete. Tapete, tapete. Nossa, a gaia do cara, mano. Engole, 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 mano. Que azar, velho. Ele ainda, ele ainda. Vamo matar ele. Tem tapete ainda. Tem tapete ainda. É, eu falei L ainda, em vez de tapete ainda, rapaziada. Uma bala. Ave, mama. Ave, mama. L, L. L, L. O time, trabalha, trabalha. Sai no tapete com a minha mão. Acabou, bê. Vamo bem, vamo bem. Nanô, nanô. XCT, XCT, XCT. Vambora, vamo matar. Vamo matar o L. Vai B, vai B. Tem um CT lá. Dois CT, os dois CT. Nu, velho. Morri. Os dois vão vir para o mercado. Eles pensam que é A, eles pensam que é A. Vocês não entendem nada agora isso, cara. Me bêta aqui, ó. Vou dar um XCT e pode passar. Nossa, que HS bonito, na moral. O roundinho gostoso, hein, rapaziada. Não é por nada não, velho. Dá até gosto quando acontece tudo assim, tá ligado? Mas o problema é que o cara lá do outro time lá, agora ele vai dar a vida V2, filho. O cara já tá com seis estrelinhas. Eu também tô com seis estrelinhas, pra ser sincero. Ah, mas agora eu fudei, velho. O cara, o Niquinho, o Niquinho de coração ali. Não, 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 agora. Mentira, velho. Tava na esquerda, mano. Bora B, bora B, bora B, mano. Dois A, dois A. Ruxou. Tem mercado já. Tenta passar B, é qual é a grão? Mano, que jogo louco, velho. Já virou 2x2, já vai empatar, se Deus quiser, agora, velho. O L. Tapete, tapete. Também é um 76, cara, japonês de tapete. Vamos matar ele primeiro. Apelidado como japonês, filho. Ai, ai, eu acho que é L e tapete mesmo, velho. Vambora. Mano, esse jogo é de terror, velho. Mano, esse jogo é de terror, velho. Já falei. Bom, 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 bom. Mais um, bom, bom, bom. Já era, já era, já era, já era. Plantou, plantou. Os dois, os dois. Mano, menos 60 no... Bom, 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 bom. Seu esquerda. Ave Maria, que situação. Vai direto. Joga muito, velho. Ave Maria. Joga muito, velho. Você é louco. Joga muito, filho. Aí, ó. Os caras vão querer avançar. A bomba, a bomba. Eu vou pegar a bomba. Nós tomei, nós tomei. Nós tomei, nós tomei. Nós tomei, nós tomei. Peguei a janelão. Faz o fake, ah, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, fazer o fake, ah. Tá bom, cara. Ah, cara, cabinei. Por favor, vamos. Vai fazer fake, vai fazer fake? Não, não. Vamos pra B, vamos pra B. Pois é. Pegai. Nossa, eu chequei agora, mano. Plantei default, mano. Tira, cara, que o bloco é... L, 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 L. Certeza. Vamos fazer. Como que é outro? Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Mano, que jogo. Demorou, demorou. Vou assinar, vou assinar. Satisfação total jogar com vocês. É nóis. Mano do céu, que joguinho de maluco. Vamos ver a patente dos caras. Mano, o maluco fez 40 kills no meu time, velho. Ave Maria. Aí, ó. Patentinha tá tudo equilibrado. Coisa linda, isso mesmo. Bom, rapaziada. Esse aí foi o videozão. Ganhei uma caixinha. Será que a gente abre? Acho que eu tenho dinheiro pra abrir. Vamos abrir? Vamos abrir, vai. Finalizar o vídeo, vai. Não tem face scan, mas a gente tem a caixinha pra abrir. Vamos ver? Nossa, por um... Não acredito, velho. Eu não vou adicionar dinheiro na Steam, não, velho. Não vou adicionar. Não vou vender skin nenhuma, não. Deixa pra próxima. É isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.